Pode ir Obrigado Quanto é o meu tempo? Quanto é o meu tempo? Dois Dois Três minutos tá foda Todo mundo morrendo Tô cansadão já Eu tô emagreci Eu emagreci pra Não sei Culpa de quem? Culpa de quem? Ali Crédito do grama ali Ô pessoal, você pegou e põe o ônibus pra trazer o pessoal? É o ônibus, galera Tem que cuidar Tem que cuidar Mas pelo menos É o mais promóvel atletico É?